Quando Jesus me salvou Eu andava perdido Sem consolação As trevas já Tantas Que luz eu não via Só escuridão Hoje me sinto feliz Porque sou redimido Por Cristo Jesus Pois só me falta a família Meus entes queridos Levar sua cruz Ó meu Jesus tão amado Já me sinto salvo Do mundo de horror De todos os vícios malditos Jesus com sua graça Já me libertou Aos companheiros que eu tinha Sombavam e disseram Sombavam e disseram Ele não fica lá Outros diziam Coitado Já depois de velho Já depois de velho Quer regenerar Jesus me segura Jesus me segura Não deixa eu cair Já que salvaste a minha alma Já que salvaste a minha alma De todos os vícios malditos Jesus com sua graça Já me libertou Pois eu digo A todos Que hoje escutam A palavra de Deus Neste mundo Neste mundo não havia Um homem que fosse Pior do que eu E no estado em que eu estava Foi quando encontrei Com o meu bom Jesus Ele me chamava das trevas E sendo bem já Receber minha luz Ó meu Jesus Tão amado Já me sinto salvo Do mundo de horror De todos os vícios malditos Jesus com sua graça Já me libertou De todos os vícios malditos Do mundo de horror Do mundo de horror Obrigado.